Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre, nós estamos mostrando a comunidade do canal Monarquia Livre no Miuí, que não para de crescer, já que é um ambiente muito mais livre que o Facebook e lembra muito mais o Orkut, lembra do Orkut? Um ambiente muito melhor para debates, muito mais privativo, e o Miuí tem uma série de recursos que o Facebook não tem. Evidentemente que a comunidade está começando, já tem mais de 200 membros, e só falta você participar das nossas discussões por voz, por vídeo, bate-papo, ou seja, uma interação inimaginável e ilimitada. Participe aí do Miuí, do Monarquia Livre, basta você fazer o seu cadastro no Miuí.com, M-E-W-E.com, Miuí.com, e achar aí Monarquia Livre, que você vai achar a nossa comunidade e vai fazer parte desse importante núcleo de comunicação para a difusão da Monarquia no Brasil. Vale a pena, compartilhe esse vídeo e fale para as pessoas. Vamos lá participar do Miuí, do Monarquia Livre, vamos entrar no Miuí, que é um lugar muito mais bacana e divertido para que nós possamos aprofundar em temas muito interessantes, ao qual o Facebook certamente não iria permitir e você iria se desapontar. Mas no Miuí não, uma plataforma muito democrática e com certeza você vai gostar muito. Um grande abraço e compartilhe esse vídeo e participe das nossas discussões do canal Monarquia Livre. Se inscreva!